Eu não consigo não. É. Agora olhe e volta e não encontro a um velha que um dia algum vai lhe ver, mas sei que vai sofrer, se você não voltar, volta enquanto é tempo, estou a te esperar. Não deixe de haver paz, porque tarde será, antes que toma pereça, volte para o seu lugar, antes que toma pereça, volte para o seu lugar. Por que tu desprezaste o meu amor, trocando pelo mundo de ilusão? Será que você já se esqueceu, que um dia tu me deste o coração? Tua mãe pura eu purifiquei, andavas ao meu lado e eu ao seu, agora olhe e volta e não encontro a um velha que um dia algum vai lhe ver, mas sei que vai sofrer, se você não voltar. Tchau. Não deixes pra depois Porque tarde será Antes que tua alma pereça Volte para o seu lugar Antes que tua alma pereça Volte para o teu lugar Antes que tua alma pereça